Bora lá, antes que se espalhe e que isso se torne uma coisa maior, né, mas ninguém entrou em contato com a gente, simplesmente soltar a matéria, como sempre, né, ninguém entra em contato com a gente antes, é sempre, porque a gente também, gente, só pra explicar pra vocês como é que funciona, a gente não tem assessoria, a gente não tem alguém por nós, alguém que briga, alguém que dê a nota, que fale o que a gente tem que falar, a gente, eu, Gabriel, aqui, nossa família, somos nós e nós mesmos, entende? Então, é muito fácil a pessoa que é resguardada já ter a resposta, soltar e ficar favorecida, mas o que eu vou falar aqui pra vocês é que a página aí que ele tá dizendo que o motivo do meu rompimento com o Thierry foi por conta do Gabriel, eu já vou descredibilizando a página da Fabíola, porque não foi a verdade, Thierry rompeu comigo dia 17, eu tenho um print, mas eu nem quero entrar nesse nível, mas eu tenho um print, que ele rompeu comigo no dia 17. 17 de outubro, tá, e a festa do Rodrigo Faro foi dia 19, então assim, já tínhamos resolvido, cada um pro seu lado, o motivo, fútil, vou contar pra vocês já já, cada um pro lado, e nesse dia da festa, ele ainda teve a cara de pau de chamar o Gabriel pra contar, pra falar disso, ele que chamou o Gabriel, todo mundo viu, ele chamou o Gabriel pra falar sobre, é, da Thaís, não sei o que, e o Gabriel simplesmente deu na lata, falou, você foi um moleque com ela, ela te esperou um ano da vida dela, que foi a verdade, fiquei um ano esperando, só pra vocês entenderem, a gente não tinha um contrato, a gente não tinha nada vinculado, ele simplesmente foi uma pessoa que falou que acreditava que o nosso projeto podia dar certo, e eu estava esperando por ele sempre, pra tudo, pra gravar, pra colocar voz, se ele tivesse um ano fora, eu tinha que esperar um ano, e foi o que aconteceu, mas como eu precisava, eu tinha que esperar, porque era eu que estava precisando, né, então eu tinha que ficar esperando, a boa é a hora dele, porque eu esperei um ano, ficava nessas, e eu sempre falava, né, nos podcasts, meio que não tentando falar disso, que a gente ficava esperando, 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 mas enfim, e aí quando ele rompeu comigo, o Gabriel ficou chateado por isso, porque eu esperei tanto pra ele romper por um motivo tão bobo, por conta de ego mesmo, de ser humano, que vocês vão entender que é ego, e aí o Gabriel falou pra ele, você foi um moleque, o que você fez com ela, não se faz, todo mundo estava lá e viu que estava do ladinho dele, entendeu, viu, todo mundo que estava do ladinho dele viu, que as pessoas também não precisam entrar nessa, isso é uma coisa nossa, entendeu, ele foi questionar o Gabriel, o Gabriel pegou e falou na cara dele, só que o que aconteceu, pra não parecer que ele, né, fez alguma coisa, contou pra todo mundo, não sei quem contou também, que o término, o término não, o rompimento da relação de Thaís e Thierry foi porque o Gabriel se entrometeu, e ele sabe que não foi, ele sabe que ele rompeu comigo no dia 17, e na festa, ele foi questionar o Gabriel, e o Gabriel falou na cara dele que ele foi um moleque comigo, e o motivo que a gente não está mais na parceria hoje, gente, foi simplesmente porque, é, o produtor dele, é, Cabreira, que estava gravando no dia, a gente fez a sessão, final da sessão, todo mundo foi pra casa, o produtor dele me mandou um direct falando comigo, que adorou a sessão, que legal, vamos trocar contato, a gente começou a trocar contato, e a gente marcou, nem marcou, chegamos a cogitar de marcar uma sessão, de a gente gravar, de a gente produzir, inclusive ainda eu falei, Cabreira, a gente também pode já aproveitar e colocar a voz no projeto, a voz final no projeto, na mesma hora, gente, no mesmo dia, ele me mandou uma mensagem, dizendo que eu estava atravessando ele, indo falar com o produtor, gente, um projeto que ele ia ganhar, um projeto que eu estava colocando a voz, uma coisa que eu não tenho contrato, que eu não tenho garantia, eu não tenho nada, eu só estava ali pelo meu sonho, e acreditando, como ele também acreditando, mas a pessoa romper com alguém que estava se dedicando, porque ela foi falar com o produtor, que nem fixo dele, é uma pessoa que produz pra todo mundo, por que eu não poderia produzir com essa pessoa? Por que não? Me diga se isso não é ego? Entendeu? Porque infelizmente pra algumas pessoas, inclusive pra ele, ele aqui, todo mundo abaixo, entendeu? Então naquele momento eu já me sentia abaixo, ali eu já falei, gente, cadê a galocha da humildade? Tá entendendo? Que eu acreditava que tinha. Não tem. Não tem. Então, pras páginas de fofocas, pega essas falas minhas aqui, que são as verdadeiras, e replica como vocês replicaram a mentira. Quero ver se vocês vão fazer isso, porque eu não tenho assessoria pra pagar ou pra falar, pra vocês fazerem isso, entendeu? Eu não tenho, gente. Então isso que eu tô falando, que é a verdade, né? Se o coração de vocês não for tão de pedra, faz isso. Porque o motivo da briga não tem nada a ver com o Gabriel, ele nem tava no dia, nem foi briga, a gente resolveu ali pelo WhatsApp mesmo, ele nem tava no dia, gente. Eu contei pra ele quando eu cheguei em casa, arrasada, destruída, e eu tenho aqui, eu mostrando, a mocha, tô arrasada, decepcionada. Você não tem noção, o motivo tão bobo, que simplesmente ele mandou mensagem pra mim, dizendo que não quer mais saber do projeto. E eu mandei mensagem pro produtor também, pro Cabreira. Falei, você tem noção que ele jogou um sonho da minha vida, só porque eu vim falar com você? E a resposta foi, ah, eu acho que vocês precisam conversar, deve ter tido um mal entendido aí. Porque é um dos maiores compositores do Brasil, né? É uma pessoa muito bem, né? Querida. Não tô tirando esse mérito. Eu sei que é. Sou fã do profissionalismo. Mas a pessoa me decepcionou. E eu sei o peso disso na minha vida. Porque a corda sempre estoura pro lado mais fraquinho. Em quem vão acreditar? Em Thaís? Ou no Thierry? Entende? Então, se Deus me deu voz, é pra eu falar. Porque nessa situação, ó, nessa situação, gente, eu tenho milhares de erros, eu não sou perfeita, eu sou. Eu sei. Mas nesse caso, eu tô falando porque foi a verdade. Não tô aqui vendendo mentira pra vocês, não. Muitas pessoas ficam caladas, mesmo com razão. Porque a internet tá tão... As pessoas tão tão assim, doentes, e às vezes você até com razão, você tem medo de falar. Você tem medo. E hoje, eu não vou ter mais medo. Porque eu já tive muito esse medo. Eu tinha esse medo quando eu tinha coisas que dependiam, que eu não podia perder. eu não tenho um contrato com marca. Eu não tenho ninguém me empresariando. Então, assim, eu não tenho muita coisa a perder, não, gente. Eu só tenho uma a ganhar, porque Deus me permitiu tanta coisa até aqui. Mesmo sozinha, sem ninguém me apoiando. Então, assim, você entende? Então, eu só tô falando mesmo, pra não ficar aparecendo, que foi por conta do menino, do Gabriel, que não teve nada a ver na história, que não tava nem no dia. Olha que puta de uma sacanagem. Sacanagem, velho. Tá entendendo? Então, eu vou deixar bem claro, tá? Que eu sou mulher suficiente pra enfrentar o meu B.O. Entendeu? Eu não preciso que o Gabriel faça isso por mim. Ele só foi questionado e respondeu à altura. Entendeu? E ele, Thierry, sabe disso. Ele sabe. Não preciso falar. Ele sabe. No fundo, no fundo, sabe. E é por isso que eu tô vindo aqui falar. porque eu vou dormir com a minha consciência tranquila, linda, leve, maravilhosamente bem. Porque eu sei a minha verdade, a minha essência. Eu sei, gente. Eu sei. Você tá me entendendo? Então, pras más línguas aí que estão, que estão, que estão, entendeu? Só pra gente não gerar uma coisa maior, eu já tô cortando mal pela raiz. Falando a verdade. O que que aconteceu? Porque eu poderia me calar. Poderia ficar calada. E a matéria e a matéria foi muito maliciosa pra parecer mesmo que brigou por causa dele e eu tô tentando defender, entendeu? Tipo, fez essa jogada, só que o rompimento não foi no dia da festa. É aí que no caso, entendeu? O rompimento foi dia 17, a festa foi nada a ver, outra, outra, outra coisa. Não foi por conta da festa esse rompimento. Ele já tinha rompido comigo antes, por conta desse motivo aí do produtor, entendeu? Mas como ele viu que ele foi tão infantil nessa, nessa coisa aí que ele fez comigo, eles criaram aí essa, essa história aí. sem perna e cabeça. Mas enfim, falei, tô chateada porque, olha gente, tem uma coisa que eu não gosto é tá vindo aqui na internet falando nada, mas tem hora que a gente tem que batalhar, gente, aí nós tem que falar, entendeu? Não tem que ficar calado, não. Principalmente quando você não fez nada. Você entendeu? Agora eu vou tomar banho a situação.